Daí galerinha, vamos lá gravar de novo aqui como pegar bloco vermelho no LEGO Vingadores Dessa vez vamos pegar o bloco vermelho que está aqui na fase controle de raiva Então eu vou esperar uns segundinhos para você se inscrever no canal, curtir o vídeo Deixar o like, o supimpinho, o dedão para cima Ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos E bora para o vídeo Acompanhe a vinheta aí e vamos lá Então aqui, depois de ter jogado a fase controle de raiva, a gente vai no jogo livre Já na primeira parte do jogo, da fase Vamos entrar aqui, eu já vou escolher quem a gente vai precisar Que é o gavião arqueiro Aqui ele Vamos entrar com ele Só que a gente vai precisar para fazer a parte ali Para pegar o que o colecionador quer Vamos pular essa parte aqui Aí pessoal, então vamos aqui Vamos com o gavião arqueiro mesmo Vamos no início da fase aqui, saímos da fase aqui Vamos para a esquerda, mais para trás Passamos aqui atrás e aqui está escondido o colecionador Vamos falar com o gavião arqueiro, vamos falar com ele aqui e ver o que ele precisa Gostei de ver você aqui Também gostei de ver você aí, né? Você vai me dar um bloco vermelho, como é que eu não ia gostar Tem que ter uma tela utilizada Tão falado vibranium O vibranium é esse que vale milhões, né? Ele quer o vibranium, então é muito espertinho, hein? Seu colecionador Eu quero, espero uma boa recompensa mesmo Bora lá, então vamos passar aqui Vamos atrás do vibranium para ele Onde é que está o vibranium? A gente volta aqui nessa ponte Espera passar esse videozinho de animação E vamos aqui na porta Essa portinha aqui azul, cinza, sei lá o que é Aí a gente atira aqui com o arqueiro Para explodir a porta Explodimos a porta Cai tudo ali Entramos ali dentro E está ali o vibranium Pegamos o vibranium Que vale milhões E espero que ele nos dê um bloco vermelho muito bom, né? Vamos lá, devolvemos aqui Entregamos para o colecionador Está aí, colecionador Magnífico É lógico que é magnífico, né? Agora encontraram para negociar uma quantidade maior Se eu conseguir Espera Pega o prêmio sumo Por que você ainda está aqui? Pegue seu Fui Aí, valeu pelo bloco vermelho, colecionador Vamos ver qual que é aqui que a gente pegou Vamos lá, pessoal Extras Qual que está disponível para compra Detector de missão Ah, legal O bloco detecta as missões Muito bom Então vamos lá comprar esse bloco Aí vamos lá, então No nosso computador Para comprar o último bloco que a gente pegou Coloca 100 aí, homem de ferro E acessa isso aí de uma vez Para nós comprarmos o bloco vermelho Papapapá Papapá 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 Aqui, ó Detector de missão 300 mil Comprado Comprado 300 mil É muito barato É muito barato Para quem tem os Vezes 2 Vezes 4 Vezes 6 Vezes 8 Vezes 10 É muito barato É muito fácil de pegar a moeda Então Já vê ali em cima, né No link que eu vou deixar bem em cima aí Para te pegar todas as peças Vezes 2 Vezes 4 Vezes 6 Vezes 8 E vezes 10 Para multiplicar as moedas Com todos eles ativos Por 3.840 Se não me falha a memória É muito fácil de pegar dinheiro Espero então Que esse vídeo aí Tenha ajudado vocês Né Então Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Curte o vídeo E aquele abraço Tchau Tchau Tchau